Olá, meus amores, minhas amadas, meus amados, meus amadinhos, meninas, meninos e crianças do meu canal do YouTube, uma boa noite para vocês. Desculpa aí que eu ainda estou... Então, meus amores, só estou passando aqui para desejar uma noite abençoada por Deus para vocês e agradecer a Deus, primeiramente, por eu estar aqui, me recuperando da convite. Fiquei bem ruizinha, mas estou me levantando aos poucos. Então, hoje, só dizer que eu amo vocês, meus amores, ó. Um beijo no coração de cada uma que está inscrita no meu canal, daquelas que ainda vai se inscrever. O meu canal é novo, para quem não me conhece, eu sou a Geni do Ateliê WJ. Agradeço muito a Deus pelo apoio que eu estou tendo esses dias que eu estou doente, gente. Vou dizer para vocês, minhas meninas, se cuida, porque não é fácil. É muito ruim essa doença. A gente fica mal pra caramba. Eu fiquei sem fôlego, eu fiquei muito cansada. Ainda estou um pouco, ainda estou aqui com a cara, ó, amarela ainda, a cara do convite ainda, que está indo aos poucos, bem para longe de mim, de todas vocês. Desculpa, meus amores. Então, meninas, eu queria muito gravar um vídeo fazendo um passo a passo de uma bonequinha de cheiro que eu fiz e era para mim fazer o passo a passo para vocês, que é uma bonequinha maravilhosa. Mas, infelizmente, eu fiquei dodói e não deu para fazer. Mas, a semana que vem, eu espero que eu esteja melhor. Eu vou gravar esse passo a passo com vocês, que é uma bonequinha linda, maravilhosa. E, como o Dia das Mães está chegando, né, está próximo o Dia das Mães, Então, vai ser bem útil para a gente fazer um ótimo presente, uma ótima lembrancinha. Acabou, meus amores? Para todas vocês, eu desejo que Deus abençoe o lares de cada uma e que vocês, é pessoas, mulheres e homens, pessoas, famílias, abençoadas por Deus, por me receber no lar de vocês. Eu daqui, você de lá, mas vocês me aceitar, entrar no lar de vocês, apresentar o meu trabalho para cada uma de vocês. E eu convido vocês, mulheres, venham a fazer artesanato, que esse mundo é mágico, é maravilhoso. Eu estou doente de verdade, mas estou mais doente de eu não poder estar fazendo as minhas coisas. Hoje está com 15 dias que eu entrei aqui no meu cantinho mágico, como eu sempre falo para vocês. Hoje tem 15 dias que eu entrei aqui. Estou sentada aqui falando um pouquinho com vocês. Você não imagina a felicidade que eu estou aqui. A gratidão que eu estou sentindo de estar aqui no meu cantinho olhando para minhas coisas, olhando para o meu trabalho. Gente, deixa o seu joinha, compartilha no meu canal, se inscreva aí. Desculpa que eu estou um pouco cansada ainda, vou falar pouco porque eu não estou aguentando. mas agradecer a todas pelas orações. Sei que tem muita gente, muitas amigas que estão orando por mim. Eu só tenho a agradecer a Deus. E convidar vocês mais uma vez, venha, mulherada, fazer artesanato, venha para esse mundo. Esse mundo é mágico, é maravilhoso. Aqui é onde eu esqueço todos os problemas. É nesse cantinho aqui, é nesse mundinho aqui. Gente, isso aqui é uma terapia. Isso aqui é tudo de bom na vida de uma mulher ou na vida de um homem. Às vezes, eu vejo muitos canais de rapazes fazendo peças lindas, maravilhosas. Então, gente, é a semana que vem, eu vou trazer essa fofura aqui, meus amores. Isso aqui é uma bonequinha de cheiro. É uma bonequinha perfumada, gente. É muito linda. É muito gostosa. Gente, vocês não imaginam o perfume que está isso aqui. É porque vocês, a gente não pode sentir o cheiro pela telinha, né? Mas é maravilhosa. E essas perninhas, gente, olha só. Isso aqui para você decorar o quartinho da sua filha, colocar no nicho. Gente, fica maravilhosa. Olha só. Então, esse projeto aqui, eu quero fazer junto com vocês a semana que vem. Com fé em Deus. Eu editar bem mais melhor para nós fazer isso aqui junto, gente. Olha que riqueza. fala para mim que isso aqui não é a cara da riqueza, meus amores. Fala sério. Gente, isso aqui é a cara da riqueza da mamãe. Eu amo, gente, meu cantinho. Eu amo. Estou feliz por eu estar aqui hoje dando uma boa noite aqui para vocês. cansada ainda, mas feliz de estar aqui olhando essas belezuras, gente. Tá bom, meus amores? Então, se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha. O meu canalzinho é novo, eu não sei gravar direito, eu gravo sozinha, eu monto as peças sozinha. Então, assim, eu não tenho muito prática. eu gostaria que se alguém não entender alguma coisa, deixa nos comentários, fala o que não está muito bom para me melhorar. Eu quero melhorar junto com a ajuda de vocês, gente. Sou humildemente para receber as críticas de vocês e o que eu tenho que melhorar. Eu sou humildemente para entender. por isso que eu peço a ajuda de vocês. Alguma coisa que não está muito boa, vocês me ajudarem a melhorar, gente. Tá bom, meus amores? É o meu jeito, eu não sei falar muito bem, muito bonito, palavras maravilhosas, mas tenho gratidão por todas vocês. E eu quero que o meu trabalho chegue no lar de vocês e ajude muitas de vocês a fazer e ganhar o seu dinheirinho assim como eu vivo do meu trabalho, eu vivo do artesanato, meninas. Então faça artesanato, meus amores, faça que isso aqui é maravilhoso, gente. Eu amo esse trabalho. Amo de paixão porque é algo gratificante como eu falei para vocês. Eu tenho até uma amiga na Bahia que ela falou para mim, amiga, espera mais uns dois dias para você gravar. Eu falei, ai amiga, eu queria muito fazer uma bonequinha de cheiro, mas eu vim aqui no meu ateliê e não aguentei costurar. O meu esposo comprou algumas coisas que eu precisava de cheirinho, mas infelizmente eu não aguentei costurar. Eu ainda estou muito cansada, mas a semana que vem com fé em Deus nós é de estar juntas aqui fazendo essas peças lindas, maravilhosas. Então é isso, meus amores. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu joinha, tá bom, meus amores? Amo vocês, amo vocês. Um abraço para cada um, um beijo que esse beijo chega no lares de vocês com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, que é o que eu sinto por vocês, é o que eu sinto por todas vocês, minhas meninas. Estou descabelada porque estou aqui ruim para caramba ainda, mas eu tenho que dar uma satisfação para vocês, que é através de vocês que o meu canal vai crescer, vocês me ajudam e eu ajudo a vocês, tá bom, meus amores? Sou grata a Deus, primeiramente, como eu já falei para vocês, que eu passei por uma situação difícil, mas estou aqui já dando um boa noite, beijo cheio de amor e de carinho para vocês, não esqueça, gente, se inscreve no meu canal, ajuda aí o canalzinho Salada de Fruta a crescer, vamos nos trabalhar junto, vamos nos ter ideias, pôr nossas ideias em prática, é como eu falei para vocês, a gente vem com um projetinho e você está montando um projetinho desse, você cria outro em cima, então assim, artesã é isso, é criar, gente, tá bom, meus amores? Então, vou ficando por aqui, uma boa noite para vocês, com muito amor, com muito carinho, agora eu vou tomar remédio e vou descansar, mas feliz por eu falar com vocês um pouquinho, um beijo no coração de cada um, a gente fique com Deus e essa semana nós vem com passo a passo dessas bonequinhas, se vocês gostaram, deixem nos comentários, quem gostar e quem quiser aprender comigo, que eu vou trazer para vocês, tá bom, meus amores? Tchau, que Deus abençoe cada uma de vocês, estou feliz por estar aqui falando com vocês, estou muito contente, muito grata a Deus por isso, gente, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de cada uma, aquelas que está caindo de paraquedas, caem de paraquedas no canal da Geni, do Ateliê WJ, cai de paraquedas aqui, que eu vou receber todas vocês, tá bom? Venha para cá, gente, venha para cá, tchau, meus amores!